Olá pessoal super lançamento aplicativo de jogo 100% gratuito você encontra disponível na Play Store não precisa colocar dinheiro não precisa convidar amigos e não precisa ficar baixando um monte de aplicativos dá só uma olhadinha galera acabou de lançar e eu já consegui fazer olha R$ 5,00 Fala galera assiste o Windows a mais um vídeo do canal para você que é novo aqui ainda não me conhece muito prazer me chamo Romário Bruno aqui nesse canal a gente fala sobre renda extra que eu trago sites aplicativos e muito mais convido você a fazer parte da família basta você clicar no botão vermelho que tem aqui abaixo faz inscrição no canal aproveita também e clica no sininho porque assim você recebe novos vídeos em primeira mão rapaziada é isso mesmo lançou um aplicativo de jogo gratuito que você encontra disponível na Play Store não precisa recarregar para você poder jogar aplicativo realmente de graça não precisa você ficar convidando seus amigos e também não precisa você sair baixando outros aplicativos que geralmente tem alguns apps que tem esse tipo de tarefinha que você tem que ir lá sair baixando outros jogos esse aqui não é só o joguinho dentro do app você faz pontos e troca por dinheiro do Via Pix e olha só eu já saquei galera paga e o mais interessante é que paga na hora eu saquei aqui os 25 e já caiu na minha conta em instantes de segundos então tá muito top esse aplicativo obviamente que a gente tá falando aqui de um aplicativo gratuito vão ter publicidades ali pelo meio e também você não vai conseguir fazer a pontuação necessário do dia para noite então isso requer um pouquinho mais de você uma plataforma que você vai lá coloca vinte trinta cinquenta reais você consegue ali fazer cinquenta cem reais de lucro muito rápido só que você tem a possibilidade de perder quando o aplicativo é gratuito assim você consegue fazer a grana só que você vai ter que se dedicar muito mais então só para você entender e deixar isso bem claro certo sem mais delongas agora quero compartilhar com vocês mostrar as funcionalidades do aplicativo como que você vai conseguir ganhar sua grana e também umas dicas para você potencializar os seus ganhos lá só vamos lá primeira dica como é que você vai fazer para baixar o aplicativo todos os links que eu recomendo de aplicativos aqui sempre vão ficar na descrição do vídeo então para você ter acesso à descrição muito fácil primeiro eu peço que você deixa o like no vídeo muito importante ajuda o nosso trabalho se você puder compartilhar também muito massa vai clicar aqui ó agora a gente tem mais aí você vai estar abrindo a descrição do vídeo quando você abrir aqui a descrição você vem aqui novamente mais e aí você vai clicar aqui olha você vai encontrar isso aqui recomendações do vídeo aplicativo mostrar no vídeo algumas pessoas ficam um pouquinho de dúvida nessa parte porque esse link ele não vai te levar direto para fazer o download ele te leva para essa página aqui olha renda extra tv quando você descer aqui a página até o final não é para você clicar nesses anúncios nessas propagandas que aparecem não você descer a página até o final que aí sim você vai ter o link ou então botão bem grande assim escrito para você poder fazer o download do aplicativo a gente faz procedimento que o YouTube ele não gosta muito que a gente coloque o link direto para download então espera a compreensão de vocês porém não é nenhum bicho de sete cabeças é só você acessar e fazer exatamente dessa forma que eu acabei de mostrar dito isso beleza fez o procedimento baixou o aplicativo vídeo para o seu celular você já vai cair nessa mesma tela aqui primeiro procedimento que você vai fazer esse aqui não pode faltar você vai vir aqui olha acima onde tem a foto do Ninja reparem que o meu aqui já tá alugado esse aqui é um procedimento de login vai ter um botãozinho para você aqui escrito Google você tem que fazer o seu login com a conta do Google essa mesma que você utiliza aqui dentro do YouTube então clica faz seu login beleza esse aqui é o primeiro processo que você tem que fazer para você já ter uma conta dentro do aplicativo agora eu vou te mostrar um pouquinho de interessante como é que funciona o jogo para você jogar reparem aqui ó play menos três essa energia assim que você vai ver aqui acima que essa daqui que você tem 30 essa energia necessária para você poder jogar cada vez mais certo e tem várias maneiras de você conseguir mais energia depois que ela acabar aqui não se preocupe então vamos lá você clica vai consumir aqui três pontinhos de energia e aí você já pode jogar o joguinho que é o joguinho do Ninja tá galera joguinho simples porém é bem interessante tá deixa eu até pegar o celular aqui para mais fácil jogar então deixa eu passar aqui ó vamos lá então beleza galera aqui ó essa fase já passou já ganhei até uma arma que não precisei fazer nada na verdade aqui ó se você quiser multiplicar a sua recompensa por dois você vai vir aqui e vai clicar para você assistir um anúncio certo então esses anúncios aqui é o que patrocina um aplicativo então é muito importante você tem mente quanto mais anúncio você assistindo no aplicativo mais dinheiro você vai ganhar então todas as fases quando você concluir uma fase para você pontuar mais você multiplicar a sua pontuação você vai ter que assistir um anúncio de 30 a 60 segundos como é o caso desse daqui então beleza pessoal consegui dobrar minha pontuação vocês viram aqui eu acabei de pegar 200 pontinhos muito rápidos então aqui eu vou clicar para continuar para mostrar para vocês mais uma fase até porque essa primeira foi bem fácil aqui na verdade não precisei nem fazer nada aqui ó vai jogar a arma legal eita que eu não consegui no caso tem que subir lá para cima a que legal galera joguinho é bem interessante bem bacana quebrando as caixinhas aqui ó beleza você vai vai pulando aqui ó a galera muito legal joguinho e aí você vai indo ó ó tem os bonequinhos aqui para você ir matando ó aí ó deixa eu ir mais uma fase aqui opa vamos lá eita não alcansei não peraí vamos lá ah não alcançou e vamos aqui peraí alcançou vai eita deu certo agora e aí você tem que ir matando os bonequinhos ó ó tem um lá em cima eita vamos lá vamos lá opa legal galera muito top viu joguinho acho que eu passei de fase hein galera muito massa joguinho viu muito divertido você vai ganhando armas e aí vai ficando legal e o que importa para gente galera essa pontuação aqui certo então esses pontos aqui ó você multiplica aqui por dois vai para assistir mais um anúncio em vídeo é o último anúncio que eu pulei dá para pular geralmente quando você passa aí os primeiros cintas segundos então deixa eu aguardar mais esse daqui para a gente poder continuar o vídeo então beleza pessoal acabei de assistir mais um anúncio vocês viram aqui que multiplicou minha recompensa por dois você pode escolher ou não assistir o anúncio mas vocês viram né se eu assistir o anúncio eu ganho 200 pontos se eu não tivesse assistido eu só ia ganhar 100 pontos então é mais interessante você sempre assistir os anúncios eu já tô aqui olha com quatrocentos e tem oito pontos isso aqui é o que você vai trocar por dinheiro no pics e aí para você poder sacar o dinheiro tem um pequeno macete que você tem que fazer tá vendo essa opção do dia aqui ó pics se você já for querer entrar direto nela vou até mostrar para vocês aqui vai pedir para você fazer duas coisinhas primeiro a primeira delas foi a primeira coisa que eu te ensinei aqui nesse vídeo que é você fazer o seu login para isso você precisa somente na conta no Google a segunda coisa que você vai fazer olha play seis times tá vendo isso aqui ó look draw que é a opção da roletinha que é essa roleta aqui abaixo olha no cantinho aqui onde eu tô passando o mouse tem uma roletinha que toda vez que você clica aqui você assiste um anúncio em vídeo e aí você gira essa roleta dentro da roleta vai ter uma recompensa aqui pode ser pontuação pode ser a energia que você precisa aqui para você recuperar e a energia ela também se recupera com o passar do tempo reparem que tem um relógio aqui abaixo então todos os dias você vai ter energia para jogar ou então você pode pegar aqui na roleta então gira essa roleta seis vezes ou seja seis anúncios seis giros da roleta fez seu login você já consegue liberar aqui a parte do pics então beleza tem outras opções aqui olha tarefas aqui são algumas missões que você completa e você ganha mais pontos deixa eu ver o que mais tem aqui tem aqui a opção das armas que você vai liberando de acordo com o que você vai passando de fase para o seu ninja e aqui tem uma opção de loja também que não interessa muito para a gente então vamos lá agora eu vou para a parte que eu vou liberar a parte do saque você clica aqui unlock now e aqui galera bem interessante reparem que eu ganhei aqui já 638 pontos aqui foi muito rápido tá galera então tem várias maneiras aqui de você pontuando não precisa baixar outros aplicativos que é muito legal e nessa parte aqui além de você habilitar a função saque que essa função aqui olha o aif draw você também libera essa função aqui que é muito interessante que a invite friends para você poder convidar os seus amigos eu falei lá no começo do vídeo e continua a dizer não é obrigatório você convidar ninguém porém olha você ganha até 30 porcento em um total de duas mil moedas de tudo que o seu amigo fizer dentro do jogo dentro do aplicativo então se você tiver amigos para convidar faça isso porque vai te ajudar só que isso não significa ser obrigatório você vem aqui ó invite now clica aqui no ok e libera um link exclusivo para você poder convidar os seus amigos caso queira caso não queira só com o joguinho você já ganha ganhei aqui olha 638 pontos muito rápido e agora vou mostrar para vocês aqui a questão do saque você tem aqui até seis opções para sacar tem pipal tem várias outras porém aqui ó a gente vai escolher o pix e para sacar no pix presta atenção olha chave pix tem que ser CPF infelizmente tem que ser CPF se você não gosta de usar o seu CPF tenta sacar no paypal tenta sacar de alguma outra forma porque não tem jeito infelizmente tá você coloca aqui a chave CPF não me dá conta pix pode ser o seu nome mesmo não tem problema você vai colocar aqui o seu nome completo e aqui se atenta os valores olha três mil pontos e saca um real dentro do aplicativo 638 em pouquíssimos minutos aqui jogando galera então assim esse primeiro saco aqui de um real no mesmo dia você já consegue se você quiser aqui olha com seis mil pontos dois e cinquenta vinte e dois mil pontos você vai conseguir aqui olha dez reais e cinquenta mil pontos você consegue os vinte e cinco reais que foi justamente o que eu saquei tá galera lembrando que eu tô fazendo isso aqui com outro celular eu fiz aqui no meu principal eu tô jogando aqui no outro celular tá bom então eu já testei e já fiz os cinquenta reais então essa conta aqui é nova só para mostrar para vocês eu fiz essa pontuação aqui em pouquíssimo tempo então para você fazer os cinquenta mil é só você se dedicar um pouquinho certo lembrando mais uma vez link na descrição aqui para você poder baixar o aplicativo bom meus amigos então é isso espero que vocês tenham gostado demais esse conteúdo mais uma vez lembrando todos os links todas as recomendações vão estar aqui abaixo abaixo desse vídeo um forte abraço a cada um de vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos